Chegamos na casa do Henrique, vocês já viram lá no canal do Alex, né? Se você não viu ainda, corre lá pra ver. Tamo aqui com a fera, o homem, o inigualado, o Henrique, meus amigos. Fazia tempo. E o Max, o Max, o Henrique e o Max, né? Henrique e o Max, é, não tem como você falar do Henrique sem o Max, nem do Max sem o Henrique. É uma dupla dinâmica. Olha aí, com esse ciclo. Olha lá, é o dia todo assim. É o meu bebezão. O meu bebezão. E eles vão até, eu fiquei sabendo até que eles andam de triciclo junto. O Max vai atrás. E aí, o Henrique ganheu o Max naquela cestinha. É, ele vai pedalando. Ele vai deitadinho, catinho. Ele não pula na rua, não sai correndo? Coloca ali na coleira barra? A Evelyn foi fazer o vídeo também, foi fazer a live. Aí ela levou ele junto comigo. Aí ele pulou da cestinha. Pulou? Pulou, escapou da coleira, quase pode empelar. Pô, meu Deus do céu, não pode não, você toma cuidado. É, então? Não, para não faltar, vocês têm que ir num lugar. Tipo, tranquilo, sem cara. Não, acho que foi a Evelyn, né? Se é o Henrique, ele não pula, eu acho. Ah, é, porque é a Evelyn, né? Se for Henrique, eu acho que ele não pula, não. Não, porque ele fica sempre junto, muito junto com o Henrique, então acho que ele não pula, não. E se pular, sai correndo atrás do Henrique. Foi, ele sai correndo atrás do Henrique. E você, você viu a Evelyn com a motinha dela? Não, ainda não. Você não viu ela pelotando, não? Você não viu o vídeo, não? Não. É engraçadinho. Tem que sair da frente, sai da frente. Ela para assim. Não tem freio. Ela para e põe o pé no chão. Aí, o que que eu vi? Eu vou te mostrar depois. Até o Max achou do graça. Eu tenho freio. Mas é muito engraçado. Se você tiver imagem, amor. Eu vou botar. Aí ela vai fazer a curva. Ela não consegue fazer a curva, ela tem que parar para, porque ela está aprendendo. Ela está aprendendo, ela está aprendendo, mas é muito, muito engraçado. Vamos falar isso daqui a pouco, a gente vai ver a Evelyn, porque a Evelyn finalmente conseguiu fazer a casa nova. Aí vocês vão ver lá no meu canal, a gente vai visitar a casa da Evelyn. Eu vou falar para ela, pô, rodinha. Pode, pô, pô, pô. Vamos botar a rodinha na moto da Evelyn. É igual, vai virar um triciclo. Vamos fazer um triciclo para ela. Vamos fazer isso. Vai ficar muito da hora a moto dela. Vai, pode rodinha. E falar em Evelyn, tem presente da Evelyn para ele. Tem presente da Evelyn para ele. Verdade, ela não pode vir aqui, mas ela tinha feito um presente para você da Evelyn. Para o Max, há muito tempo atrás. E ficou lá. Quando ela estava trabalhando com a gente e ficou lá. Ela não conseguiu trazer, mas ficou a cargo da Nike entregar em nome da Evelyn. Antes de entregar o presente, nós estamos aqui muito cedo, né? Porque a gente tem bastante compromisso hoje. Então o Henrique foi o primeiro do dia. Como a gente está muito cedo para tirar o Henrique da cama, eu trouxe algumas coisas para a gente tomar café também, né? Olha aí. Olha só, hein? Aí sim, Henrique. Que maravilha. Ah, já vou pôr a ração dele aí. Olha aí, ó. A cara do Max, é igualzinho, ó. Pôr a ração dele aí. É um porta-ração mesmo? Porta-ração. Ela fez o desenho do cachorro, que é a cara do Max. Olha aí, que legal. Deixa eu ver mais. Ela é muito habilidosa, né? Para fazer esses negócios de biscoito. Acho que quase que tá me dando. E eu trouxe alguns frios para a gente tomar um café aqui. Um cafezinho. Comer um pouco. Não, Max. Você não, Max. Reduxo. E agora a gente toma um café, né, porque a gente tirou ele da cama. Vamos. Tomar um cafezinho. Cadê o outro? Não tinha um... Ah, não. Só tinha esse potinho mesmo, né? O outro pote é do seu pedro. O outro pote é do seu pedro. Isso a gente vai entregar para o seu pedro também. Certo. Vamos pegar aqui, então. Vamos comer, Henrique? Bora comer. Só que não tem café. O pó também não tem. Tá bom. Oh, meu Deus. Você deve ter comprado o pó. A gente já entrega o... O pó. O pó. Tá bom. Vamos tomar. Vamos tomar água. Eu vou comer um... Com água, então. Bora. A gente toma um pão com água. Não tem problema. Vamos lá. Toma água. É, eu tô tomando água também. Você tem que tomar bastante água, hein, cara? Sim. É bom. Faz bom você fazer. Eu vou falar que eu tenho muito gordo. Ah, tá um pouquinho só. Muito. Não dá nem para perceber. Não, sabe? Ah, mas pedalando... É, agora você pedalando... Descente, você vai aparecer. Com certeza. Vai dar certo. Bom, vocês não querem comer, eu quero. Eu quero. Vamos lá, vamos lá. Eu vou comer também. Faz um pãozinho para mim, André. Que eu vou... Tá. Estou filmando aqui. E, Marcos? Você quer pão com o que, André? Não, com presunto. Aí, montou os sandubas aqui já, Henrique. Bora. Olha o Marcos. Sai, Marcos. Senão ele vai começar a ser fechado. Cuidado. Fil. Olha o meu, obrigado. Marcos, não pode. Fil. Olha aí. Que delícia. Bom? Uhum. Muito bom. Super bem. Bom, quase que eu tinha que comer tudo depois. Uhum. Nossa, ele está aqui na cadeira aqui, Marcos. Uma sonha de madrugada? Ele merece a pasta de mim, essa pasta. Amor. Você apaga essa estada? Mais ou menos. Ainda bem que eu não quero mijado. Meu Deus. Você cansou? Fiquei sabendo que o cabelo aprontou, né? Uhum. E feio. Feio. Que coisa feia que ele está fazendo. Fazer o que, né? As pessoas costam que ele está com o meu. Eu não faço isso. Mas a dor de barriga não dá uma vez só, não. Deu dizer a minha mãe. Com certeza. Manda um abraço para ela. Vamos mandar. Oh, oh. O que você quer? Não. É respondendo para mim, ó. Não vou dar. E aí, Rick? Satisfeito? Uhum. Mais uma rodada? Mais uma rodada? Mais um pãozinho? Quer mais um? Bora para mais uma? Não, vamos mais uma. Mais uma segunda rodada, então. Enquanto a Nay faz a segunda rodada, me conta aí. Você lembrando do ano passado, dos outros anos anteriores, aí você olha aqui para essa casa agora. Sentimento de paz? Sim. Você, você... Mas você está com saudade do ratinho. Do ratinho que tinha lá? Você tem gratidão pelas pessoas que te ajudaram? Sim, bastante. Você tem noção do carinho que as pessoas têm por você? Tenho. Já chegaram a parar você na rua assim e falar, te ver nos vídeos? Muita gente. Muita gente fala com você? Que legal, né? Te tratam bem? Bastante. Ah, que legal. Muita gente nos comentários também, Henrique, perguntas de você. O pessoal cobra, fala, vai visitar o Henrique. Você acredita, Henrique? O pessoal cobra, fala, vai visitar o Henrique, que estamos com saudade do Henrique. Eu acredito. É, tem que vir aqui te cuidar, senão o pessoal me bate. Não, vou pedir para não bater mais. Vamos fazer o canal do Henrique. Vamos, o canal do Henrique. Todo mundo que tiver com saudade do Henrique, vê os vídeos dele, que ele mesmo faz. Ele mesmo faz, ele faz vídeos na casa dele. Eu fiz um vídeo limpando aí, eu limpei tudo aqui aí. Você tá conseguindo manter a limpeza da casa? Você mesmo tá limpando, organizando tudo? Eu tô. Ué, é que ele vem aqui te ajudando. Não, eu tô limpando tudo. Aí sim, cara, tá bem organizado, né? Tá bem organizado. O Henrique tá... O jornalzinho aí do xixi do Max, ó. Também. Muito legal, Henrique. E ele agora tá indo no banheiro? Ele faz um ralo, xixi? Faz. Ah, ele é melhor, né, pra limpar, né? Ele não suja o chão. Aí eu falo, Max, dá de parabéns. Não, se ele fizer um ralo, melhor, né? O micro-ondas você tem usado? Usa bastante? Faz torrada. Torradinha? Aí sim. Ó, Max, no desespero. Max, tá pra mim. Você tem que ser todo mundo. Ele tem um prazinho. Não, meu não, meu não. Meu não, mãe. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Só falta botar, você... Não, não, não. Só botar por lá. Ele participa, ele participa. Bastante. É café noel, não, não, não. Não, 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 não. Agora sim. Agora eu acho que eu tô satisfeito. Tá satisfeito? Tá satisfeito, Henrique? A gente vai deixar aqui, aí você faz um lanchinho da tarde, ou um café da manhã, amanhã, né? E aí, Henrique, gostou do café? Gostou do café sem café? Café sem café. Gostei. Gostou do lanchinho da manhã? Gostei. O potinho foi a Evelyn que fez. Exatamente. Um beijo pra fadinha aí que, né? Fez com tanto carinho. Fez com muito carinho. E aí a gente aproveitou e já trouxe. Se você quiser saber como que ela fez esse potinho, pesquisa aí, manual da fadinha, corre os vídeos lá que ela ensina a fazer esse pote. Esse de biscoito também foi ela que fez, né? E ela ensina tudo passo a passo. Você pode fazer pra vender também aí no seu bairro. Certo. Ela vai vir aí, né? Vai, vai, hoje vai, eu vou encontrar ela já já ali pra ver a casa nova dela. Entendi. E aí, de resto? Eu vou cobrar dela cola, que ela vai ficar de colar aí. Ah, ela vai colar aqui? É. O que que ela vai colar? Ah, ela descolou aqui, ó. Ah, descolou aqui. Aí ela pegou uma colinha aí. Entendi. E aí, quer deixar uma mensagem final? Quer falar alguma coisa? Não, só o que tá rolando aí o vídeo aí, tá bom. O que tá falando, tá falando. Então, manda um abraço pra todo mundo aí. Olha, eu vou mandar um abraço pra todo mundo que me ajudou. Eu tenho muito carinho por vocês, que me ajudou. Eu vou mandar aquele beijo, aquele abraço bem gostoso. Valeu, Henrique, é nóis, tamo junto. E qualquer hora eu apareço por aqui, hein? Pode vir. Valeu, tchau, tchau. Fique com Deus, hein? Amém. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.